O general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro da Itaipu, e os ministros da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio Oliveira, participaram de um evento sobre segurança pública na sede do Parque Tecnológico Itaipu. No encontro, o delegado Elvis Seco, da Polícia Federal, apresentou os resultados da 22ª etapa da Operação Nova Aliança, realizada em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, para eliminar plantações de maconha em território paraguaio. Nós temos pilares na Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas, prisão de lideranças, nós temos a descapitalização patrimonial através da lavagem de dinheiro e cooperação internacional. Nós podemos dizer também que, em termos de cooperação internacional, a Operação Nova Aliança e a parceria que nós temos com o Paraguai é exemplo para o mundo. Por isso, a meta de podermos fazer seis dessas operações por ano, não duas, não três. Horas antes, as autoridades estiveram em território paraguaio visitando locais de cultivo de maconha identificados durante a operação. Em apenas dez dias, foram destruídos quase 130 hectares de plantio ilícito, cerca de 1.800 quilos de semente e 70 acampamentos clandestinos. Para a Polícia Federal, isso representa 660 toneladas de maconha que deixaram de ingressar no Brasil de forma ilegal. A estimativa é que oito de cada dez quilos de maconha produzidos no Paraguai sejam destinados ao Brasil. Hoje, a criminalidade organizada é transnacional e nós só vamos ter resultados efetivos com parcerias internacionais. E quanto mais nós nos ajudarmos mutuamente, melhor será para ambos os lados. Isso se reflete em Itaipu, isso se reflete na segurança pública. E os resultados, a partir dessa atuação, nos trazem não só economia de tempo, de esforço, mas também um aumento significativo do quantitativo de maconha que deixa de ingressar no mercado ilícito, seja no Brasil, seja passando pelo Brasil. A Itaipu atua em várias frentes relacionadas à segurança pública, seja por meio de convênios com órgãos e forças de segurança, seja com financiamento de projetos e programas. Um dos principais investimentos, de em torno de 3 milhões de reais, foi um repasse feito ao CIOF, Centro Integrado de Operações de Fronteira, que funciona aqui no Parque Tecnológico Itaipu. É uma espécie de central de compilação e análise de dados relacionados à fronteira entre Brasil e Paraguai. É 100% de interesse de Itaipu investir nessa área. Primeiro por se tratar de uma ação do governo federal, mas principalmente por ser uma grande beneficiária dessa operação. Segurança talvez seja o ponto mais sensível da nossa produção de energia elétrica. Temos uma fronteira que é binacional, e lembrar que Itaipu também é binacional, e de 190 quilômetros, 170 desses com lago, onde tem uma vulnerabilidade com relação ao crime organizado. Onde essa operação que está sendo encerrada hoje, a sua 22ª operação, está sendo combate. Combate com bastante eficiência e efetividade.